Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, na última quinta-feira, apontam que de janeiro a maio deste ano, Osasco teve saldo acumulado de mais de 7 mil vagas de emprego com carteira assinada. No período, foram mais de 34 mil admissões contra 26 mil desligamentos. Somente no mês de maio, por exemplo, foram mais de 1.800 admissões. Os números apontam que, embora a pandemia do coronavírus tenha afetado a economia do país, aos poucos a cidade vem se recuperando no que diz respeito à geração de emprego e renda. Tendência que vem crescendo, apesar de algumas oscilações, desde o segundo semestre de 2020. E a expectativa é de que, nos próximos meses, outras dezenas de postos de trabalho venham a ser criadas na cidade em razão da chegada de novas empresas, como o Magazine Luiza, que em breve se instalará na Sanca Golpões, além da abertura de uma segunda loja do Atacadão, na Vila Iolanda, que deverá gerar cerca de 1.200 vagas de emprego. Música Música